Chegamos ao momento da palavra, e como a gente vem nesses dias falando, vamos meditar no Salmo 23. Já vamos no terceiro dia aqui, onde meditamos nessa palavra. Pra você não esquecer que você tem um bom pastor, que cuida de você e até dá sua vida por você. Pra você não esquecer que o teu pastor, ele providencia águas tranquilas, pastos verdejantes. Salmo 23. Talvez você diga assim, mas é um Salmo tão curtinho, a gente já sabe, tá decorado, Clarice. Ah, mas quanta coisa maravilhosa Deus tem ministrado aos nossos corações nesses dias. Quantas coisas lindas Deus tem falado pra mim sobre o cuidado dEle, sobre o amor dEle. Amor que nos deixa até envergonhados, porque somos tão falhos, somos tão incorretos diante das pessoas e diante de Deus. E quando nós olhamos para o cuidado dEle, quando nós olhamos pra insistência de Deus em nos amar, para a insistência de Deus em nos buscar, quando nós queremos correr pra distante dEle, a gente fica constrangido de verdade. É um amor tão grande, é um amor tão lindo, é um amor tão puro, é um amor tão sincero, é um amor tão verdadeiro, que quando a gente começa a olhar para o amor humano, a gente vê que o amor humano, ou melhor dizendo, o entendimento que nós temos sobre o amor é tão deturpado, é tão corrompido, é tão incorreto. Mas quando a gente aprende sobre o amor de Deus, a gente começa a melhorar como pessoa, diante dos que nos cercam e diante do nosso próprio Deus. E essa palavra, ela tem o poder de fazer isso, amada, de fazer isso, amado, de nos mudar por dentro, de nos tornar pessoas melhores. Come essa palavra aqui todo dia, deixe ela inundar a tua alma, se fortaleça nela, se dedique mais a ela, procure mais as reuniões de palavra na sua igreja, se alimente dela de manhã cedo, logo que você se levantar da sua cama. Fica mais ligado na Rádio Novas de Paz, porque essa palavra, ela vai te tornar cada dia mais parecido com Jesus. Essa palavra vai te deixar mais limpo, essa palavra vai te livrar de muitos problemas aqui na terra, essa palavra te fará enfrentar muitos problemas com sabedoria. Amém? Vamos em frente aqui, Salmo 23. Enquanto eu estou aqui meditando na palavra com você, você não deixa de colocar aí o seu pedido de oração, tá bom? Salmo 23, Salmo querido, Salmo talvez o mais famoso da Bíblia, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ou nada nos faltará. Eu vejo aqui o salmista Davi, e é sempre bom lembrar que foi ele que escreveu esse Salmo, e a gente traz de volta, se você chega hoje, nós já estamos na segunda, na terça, meditando essa palavra, se você chega hoje, nós falamos sobre Davi, um pastor de ovelhas, cuidando das suas ovelhas, e Deus falando com ele, inspirando ele a escrever isso aqui, para que a gente entenda, mais uma porção do amor de Deus. Deus, ele faz várias comparações, em relação ao seu amor, por exemplo, o amor de um pai para com um filho. Há quantas vezes Deus já falou comigo, quando eu estou com as minhas filhas, e no trato diário com elas, quando eu preciso castigar, quando eu preciso tirar algo que ela gosta, quando eu tenho que abraçar também, cuidar, soprar a feridinha, quando eu tenho que, de certa forma, ignorar os seus pedidos insistentes. Quantas vezes Deus já não falou comigo nessas oportunidades? E eu vejo agora Deus falando com Davi, inspirando Davi a escrever o Salmo 23, inspirando Davi no momento em que ele estava no trato diário com as suas ovelhas, e ele percebe ali, que da mesma forma que ele é responsável por aquele rebanho, para suprir a sede das ovelhas, a fome das ovelhas, para afugentar os predadores, Deus também é responsável por nós. Nós somos o rebanho do Senhor. E ele cuida da gente, ele provê o nosso alimento, ele provê água para a gente beber, ele provê roupas para a gente vestir, ele provê saúde emocional, ele provê nossa vida financeira, ele cuida dos nossos sentimentos, ele cuida das nossas feridas quando nós nos ferimos, quando a gente quer correr para longe dele, ele nos busca, ele nos atrai de volta para o rebanho. A gente aprendeu também que algumas vezes, quando o pastor furamar tanta ovelha, muitas vezes ele machuca a ovelha, sabia disso? Aleluia! Eu gosto muito de falar sobre isso, porque tem muita gente machucada por Deus, machucada, como assim, Clarissa, Deus machuca? A Bíblia diz, sim, que ele faz a ferida, mas ele liga, ele cura, ele põe curativo, ele põe remédio, mas quando ele faz isso, ele faz por amor. A gente como mãe não faz isso com os nossos filhos? Por amor? O que Deus não faria conosco? Por um propósito maior? Eu gosto de falar nisso, porque às vezes é incompreensível, as formas de Deus tratar conosco, mas eu quero dizer nessa manhã, amado, amada do Senhor, talvez você esteja ferido, e talvez a dor esteja intensa. Muitas vezes nos ferimos por conta das nossas próprias escolhas, nos ferimos porque insistimos em permanecer no erro, mas muitas vezes é o nosso Deus nos tratando mesmo. Tem um hábito aqui, dos pastores, pastores de ovelha, que cuidam de rebanho. Que eles costumam fazer com as ovelhas que insistem em sair de perto do pastor. O pastor, ele vai lá, ele pega a ovelha, ele traz de volta para o rebanho, mas se a ovelha insistir em permanecer fugindo, chega uma hora que o pastor diz, não dá mais, eu vou perder essa ovelha. Aleluia. Eu vou perder essa ovelha e eu não posso perdê-la, por amor, por cuidado, por zelo. E aí o pastor, ele quebra a patinha da ovelha. Para nós, como seres humanos limitados, e que temos um entendimento deturpado sobre o que é o amor, a gente começa agora a rejeitar esse, rejeitar essa atitude. A gente não entende o porquê que o pastor faz isso com a ovelha, a gente rejeita de pronto e imediato, porque como pode alguém amar e machucar? Como pode alguém quebrar a pata? Eu quero dizer a você que é melhor uma ovelha perto do pastor com a pata quebrada do que uma ovelha morta pelos predadores longe do pastor. E por amor, ei ovelha querida de Jesus, por amor, quem sabe hoje Deus quebrou tua patinha e te trouxe para perto dele, para você ficar lá no lugar seguro, para você não morrer lá fora, para você não ser devorado pelos predadores, urso, leão, raposas, eu não sei, animais aí que gostam de comer ovelha, pelo diabo, inimigo da tua alma. O pastor, ele fez, ei Clarissa, por que você está se distanciando tanto de mim? Eu fugi de novo, o pastor disse, não vai. Eu fugi de novo, o pastor me buscou, mas chega uma hora que ele vê que por um momento ou por outro, eu vou ficar lá mesmo, porque eu vou ser devorada. Aí ele quebra a pata e diz, fica agora juntinho de mim. E aí vem uma enfermidade, vem um problema na família, vem alguma dor em alguma área, alguma área, eu não sei, mas aquilo nos traz para pertinho do pastor. E eu não estou dizendo que o pastor trabalha da mesma forma com todo mundo, porque você sabia que para algumas pessoas e para outras, Deus trabalha completamente diferente? Algumas ovelhas, ele quebra a pata. Outras ovelhas, ele dá algo melhor para a ovelha, porque a ovelha talvez não precise de muito, ela não é uma ovelha funjona. Deus tem as suas formas de trabalhar, o interessante é que ele nos conhece mais do que nós mesmos. O interessante é que eu penso que eu me conheço e eu vejo que eu não me conheço e que quem me conhece é Deus, por isso que eu só preciso confiar e descansar. Aleluia! Sabendo que ele está cuidando, Aleluia! Sabendo que ele está provendo, deixa eu falar uma coisa para você, não se assuste quando Deus quebrar a patinha de alguém, alguém da tua família, aquele filho rebelde, não se assuste. E quando eu falo de quebrar a pata, Aleluia! Amada! Pode ser ele bem lá dentro de um presídio, pode ser ele num leito de um hospital, um acidente, é por amor. E quem sabe até Jesus leve. Mas naquele último momento com Deus, naquele último momento com Deus, que só ele, Deus, sabe, talvez você só saiba lá no céu, mas ele quebra a pata, ele quebra o coração de pedra, por amor, por amor e por amor. É uma palavra dura, mas quando você consegue penetrar nas profundezas de Deus, você consegue entender. É para estar perto, é para estar junto, é por propósito. É por isso que a palavra de Deus nos diz em tudo, dai graças. Porque esta é a vontade de Deus, que eu dê graça em tudo. Porque aí eu mostro o que eu confio, aí eu mostro o que eu creio. Mesmo quando o pastor toma uma atitude drástica como essa, mesmo que a ovelha se encontre debilitada, sem forças, uma hora ela fica curada, uma hora ela fica lá, mesmo que um pouco manca, por conta das dores do passado, sabe? Mas ela está perto do pastor, ela sabe que ali é o melhor lugar. quem é o pastor da tua vida? Quem te guia? Saiba que ele supra as tuas necessidades espirituais. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Amado, a Bíblia me diz, e o próprio Deus diz a mim e a você, que nós o buscaremos e o encontraremos quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Às vezes a gente está enfermo, a nossa alma enferma, e nós não conseguimos entender o porquê desse turbilhão dentro de nós. Eu pergunto, você está buscando alívio do Senhor? Você está buscando a face de Deus para tratar aquilo que está lá dentro de você? Deus está dizendo nesta manhã, ei, ovelha, me busca. Você vai me buscar e você vai me encontrar, vai me achar. Quando você me buscar de todo o seu coração, se lança na presença do Senhor, porque tem suprimento para as tuas necessidades espirituais, tem suprimento para as tuas necessidades emocionais, tem suprimento também e para as tuas necessidades materiais. O salmista olhou para as ovelhinhas dele e disse, olha lá, que coisa linda elas aí no pasto. Quem provê comida para elas sou eu, o pastor. Aleluia! Quem leva para pastos verdinhos é o pastor. Ei, amada, talvez a tua dispensa hoje não esteja tão cheia como você gostaria de estar. Talvez lá falte queijo do reino, talvez lá falte o salame da melhor qualidade, talvez falte ali aqueles temperos diversos que você tanto gosta, talvez não tenha aquilo que você deseja, o camarão, a picanha, mas tem o feijãozinho, o arroz. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é suprimento. E eu estou falando isso em todas as áreas da vida. Talvez eu não tenha o melhor carro que eu gostaria de ter. Talvez a minha casa não seja aquela mansão que um dia eu sonhei. Mas eu tenho um teto. Eu tenho como me locomover. Eu tenho uma bicicleta, eu tenho os meus pés saudáveis. Aleluia! Deus não nos prova além das nossas forças. E Ele nos dá exatamente aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Ele nos provisiona o necessário e não o luxo. Entende? Aleluia! Porque aqui não é o nosso lugar de descanso. Minha irmã, deixa pra descansar lá no céu. Deixa pra ter conforto lá no céu. Deixa pra dormir bem muito lá no céu. Se é que lá a gente dorme, mas falando no sentido de hoje, do nosso entendimento humano. Deixa pra dormir lá. Aqui nós temos um propósito, que é nos aperfeiçoarmos espiritualmente pra chegarmos lá. aleluia, 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 aleluia. Aqui você tem um pastor que vai continuar cuidando de você, cuidando dos teus. talvez você esteja aí aflingida, talvez você esteja aí aflingida, com medo do finalzinho do mês, que talvez já esteja faltando aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. rei, Jesus vai mandar, amada. Ele não mandou até hoje. Sossega o teu coração. Por que você está tão ansiosa com isso? Jesus vai mandar, de um jeito ou de outro. Ele vai prover. Ele não falha com sua palavra. A palavra dele é verdadeira. Eu prometo e não cumpro. O patrão promete e não cumpre. O político promete e não cumpre. Mas Deus, ele promete. Ele não falha com a sua palavra. E eu posso afirmar que está faltando. Ele vai prover, espera. Ele vai mostrar a glória dele. Espera. Aguarda. Aguarda. Ele vai mostrar a glória dele, que ele é pastor. E que ele cuida. Ele cuida. Ele cuida. Ele é pastor. Agora ele é pastor. Não é de todos. E isso aqui é uma realidade. Ele é pastor de quem confia nele. Daqueles que reconhecem o seu poder. Daqueles que querem caminhar com ele. Daqueles que se submetem a sua autoridade. Daqueles que reconhecem ele. Como pastor. Sim. Aleluia. 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 E tem tanta coisa linda aqui. Mas a hora já é bem avançada. E a gente. Por isso precisa dar continuidade. Durante a semana inteira. E eu talvez passaria até um mês pregando sobre essa palavra. Porque. É tão profunda. É tão linda. Mas talvez você pergunte. Clarissa. Eu quero ser cuidada por esse pastor. Como é bom ter alguém que cuida de nós. Não é verdade? Porque a gente. Quando está passando por uma dificuldade. A gente corre logo para o braço da mãe da gente. A gente fica velho. Mas quando a gente está com um negócio agoniano. A gente quer logo falar com a mãe. Não é verdade? Mesmo. Já tendo filhos. Mesmo já tendo idade avançada. A gente quer estar com a mãe por perto. Por quê? Porque a mãe é símbolo de cuidado. E quando a mãe da gente parte. Meu Deus. Eu não sei que dor. O tamanho dessa dor. Imagino que seja horrível. Horrível. Mas quando a mãe da gente parte. É um vazio tão grande. É um negócio tão difícil. Eu estava no grupo da minha família. Esse final de semana. E eu cheguei. Eu fico com nó na garganta. Porque minha avó já partiu. E meu pai. Começou ali. Foi no dia 22. Meu pai. Pastor Tess. Fez ali uma declaração de amor. Minhas tias. Eu fiquei lendo. Eu disse. Meu Deus. Fiquei com nó na garganta. Fiquei com nó na garganta. Eu disse. Jesus. Que coisa ruim. Tantos anos. Trinta anos de saudades. Minha mãe. Símbolo de amor. De cuidado. 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 Porque mãe cuida. É bom estar no braço da mamãe. É bom ouvir uma palavra. O cheiro da mãe é bom demais. Cuidado. Nós precisamos de cuidado. E o nosso pastor. Ele é cuidado. Deus. Ele é cuidado. Para conosco. E a gente precisa disso. É bom estarmos no braço de Deus. Quando a gente lembra de Deus. E do seu cuidado. A gente se sente confortável. É por isso que a gente precisa entender. Porque não basta só dizer. Deus cuida de mim. Mas quando a gente começa a meditar nisso aqui. E mastigar isso aqui. E engolir. E digerir. A gente começa a entender. E começa a ficar mais descansado. Eu estou trazendo essa palavra nessa manhã para você. E Deus me inspira a dizer a você. Fica descansado com essa palavra. Eu vou prover. Fica descansado nessa palavra. Assim como a mãe cuida dos seus filhos. Assim como o pastor cuida das suas ovelhas. Amada. Filha querida. Eu cuido de você. Agora você precisa receber Jesus como o Senhor. Da sua vida. Como o seu pastor. Por isso que o salmista ele diz aqui. O Senhor é o meu pastor. Tem muitos. Que negligenciam isso aí. E querem apenas os benefícios do pastor. Sabe? Querem. Pastos verdejantes. Águas tranquilas. Querem. Refúgio. Abrigo. Porque o pastor ele é fugir dos predadores. Mas não querem se entregar. Não querem renunciar. Talvez você me ouve aí. E você não é evangélico ainda. Você até gosta dessa palavra. Gosta de estar na rádio Nova de Paz. Mas você não quer compromisso com Deus. E deixa eu te dar uma palavra bem dura. Se você não quiser ouvir. Você desliga o rádio agora. Você baixa o volume. Você sai de perto do rádio. Você desliga essa live. Se você não quiser ouvir. Você faz o que você quiser aí. Me perdoa. Mas eu não posso deixar de falar da palavra. A verdade é que você não quer compromisso com Deus. Você quer ouvir a palavra. Você acha Jesus lindo. Você sabe que ele cuida. Que ele é esse pastor maravilhoso. Por muitas vezes você até chora. Porque a palavra ela te toca. Mas você não quer compromisso. Você não quer abandonar o pecado. Você não quer. estar ali constante. Na vida espiritual. Você não quer participar dos cultos. Na sua igreja. Ou na igreja. Que você já foi um dia. Ou que você nunca foi. Na igreja. Aí perto da sua casa. Você não reconhece Jesus. Como salvador e senhor da sua vida. Você não reconhece ele como seu pastor. Você não quer esse comprometimento. Você não quer ele como senhor. Você não quer ele no controle. É muito fácil você. Dizer assim. Eu amo a Jesus. Mas eu não quero ele como senhor. Eu gosto da palavra. Eu gosto de ir para a igreja. Mas eu não quero ele como senhor. Amado. Você precisa mudar. Essa sua mentalidade. Você precisa mudar. Esse seu pensamento. Ou talvez você até diga assim. Eu sou crente. Mas eu creio em Deus. Deixa eu dizer uma coisa mais dura ainda para você. Crente até o diabo ele é. Porque ele crê em Deus também. Crente todo mundo é. Tem uns aí que dizem que são ateus. Que eu acho que é tudo mentira. Balela. Porque eu acho impossível uma pessoa não crer em Deus. Eu acho que é mais uma forma de se auto afirmar. É uma forma de se mostrar mesmo. Como diz o matuto. Que eu acho impossível uma pessoa ser verdadeiramente ateu. Crer em Deus é muito fácil. Como é que eu posso olhar para uma vida sendo gerada dentro de um ventre. E não acreditar que Deus ele existe. Como é que eu posso acreditar numa explosão em que partículas se formaram. E deram início à vida. A criaram plantas. Criaram o ser humano. E o mar. E fizeram tudo. Ah o movimento da terra. Meu Deus do céu. Que história furada. Que nem minhas filhas acreditam nisso. Minha filha de cinco anos não acredita nessa história. Crer em Deus é muito fácil. Porque Deus está em todos os lugares. A nossa alma anseia por Deus. Mas você precisa de muito mais do que isso. Você que me ouve aí nesta manhã. Você precisa aceitar a Jesus. E não apenas ir até o templo. E ir lá na frente e dizer eu quero. Mas declarar ele como seu pastor. Como seu senhor. Aceitar Jesus foi a melhor escolha da minha vida. Diz aqui a irmã Marlene Silva. E eu quero. Confirmar as suas palavras também irmã Marlene. Porque se tem uma decisão acertada que eu fiz na minha vida. A melhor decisão foi essa. Foi aceitar a Jesus. Colocá-lo ele em primeiro lugar. Ter ele como esse guia. Que é o pastor. Ele está lá cuidando do rebanho. E ele dá a vida dele pelas suas ovelhas. Senhor. Pastor. É aquele que é obedecido. Como eu posso querer as bênçãos do pastor. Como eu posso querer o cuidado do pastor. Como eu posso querer alimento. Como eu posso querer água. Como eu posso querer provisão. Se eu não obedeço. E essa palavra é para você também. Que serve a Deus. Como é que você quer estar debaixo da bênção de Deus. Se não há obediência. Como é que você quer estar debaixo da bênção de Deus. Se você insiste em permanecer no erro. Se você está travado aí em alguma área na sua vida. Como é que você insiste. Em dizer que o Senhor é o teu pastor. E diz que ele é o teu Senhor. Se você está amarrado aí no relacionamento extraconjugal. Se você está viciado em pornografia. Se você está fugindo direto. Para bem longe dos propósitos do Senhor. Como? Ele precisa ser o Senhor. A vontade dele precisa prevalecer. Deus precisa estar em primeiro lugar na minha vida. E olha que coisa linda. Ele diz aqui. Lá em João no capítulo 10. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Ai que coisa linda Senhor. E elas me conhecem. Você sabe que o pastor. Ele tem um jeito todo especial e singular. De chamar as ovelhas. E as ovelhas. Elas não seguem outra voz. Tem umas vozezinhas estranhas no meu ouvido. Me chamando para. Me desviar de alguns caminhos. Sabe? Todo dia. Todo dia. Nós já vamos orar. Segura só mais um pouquinho. Todo dia. Umas vozezinhas estranhas. Clarissa vai por aqui. Oxe por aqui é mais fácil. Entra nesse caminho aqui. Vai por esse canto aqui. Isso aqui é melhor. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Mas as ovelhas elas conhecem a voz do pastor. E eu já vi o seguinte. Uma vez eu assisti um vídeo. Onde o pastor ele. Coloca outra pessoa para chamar a ovelha. O pastor ele tem um jeito de chamar. Cada pastor ele grita de um jeito. Ele faz de um jeito. Oh, 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 oh. Tem outro pastor que já pita. Eu não sei. Cada um tem o seu jeitinho. Chamar. Mas esse pastor ele chamava as ovelhas desse jeito. Ele fazia. Oh, 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 oh. Aí ele chama outra pessoa. Ele chama aí as ovelhas. Aí o cara tentava imitar. Até o mesmo tom da voz dele. Ele tentou imitar. Oh, 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 oh. E as ovelhas nem aí. As ovelhinhas continuavam lá comendo. Comendo lá a graminha verdinha dela. Bota outro. O outro cara chegava lá. Oh, 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 oh. As ovelhas nem aí. Parecia que nada estava acontecendo. Meu irmão. Chega o pastor. O pastor de verdade. E é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Quando o pastor, o original, o verdadeiro. Ele faz assim. Agora sou eu. Deixa eu chamar as ovelhas. Aí ele vai lá. Oh, 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 oh. Meu irmão, as ovelhinhas começam a arrebitar assim os olhinhos. As orelhinhas. Começa a olhar. Tudo se levantar. Para de comer, todo mundo. E aí começa a seguir o pastor. Porque elas não reconhecem outro como seu pastor. Elas conhecem a voz do pastor. Aí Jesus, ele diz assim. Eu sou o bom pastor. E elas, ou seja, eu, você conhece a voz dele. Pode chegar o diabo. Vai, 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 vai. Você faz. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Me deixa aqui no meu canto. Quando o meu pastor chamar, eu vou. Agora você, meu filho, fica aí gritando, batendo panela, fazendo o que for. Porque eu só obedeço a voz do meu pastor. Eita, glória a Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas não basta só ouvir. Não basta só rebitar a orelhinha. Não basta só levantar os olhinhos. Não basta só parar de comer e ouvir a voz do pastor. Porque tem muita gente que só faz essa parte. Tem muita gente que ouve aqui a palavra e diz. Eita, olha Jesus falando. Conhece a voz. Mas não segue. Não sai do canto. Fica lá. Só, opa, Jesus falando. Jesus quer assim. Olha lá. Ele está me chamando para isso. Mas não toma nenhuma atitude. Fica lá do mesmo jeito. Paradinho, gessado no canto. Até conhece a voz de Deus. Talvez você até conhece a palavra de Deus. Você até reconhece Jesus falando aqui através da minha boca. Dizendo a você que quer você mais perto. Dizendo que quer você. Se consagrando mais. Que quer você. Se aperfeiçoando na sua vida espiritual. Aí você diz. Opa, olha lá. Jesus falando. É a voz dele. Mas você fica lá. Só dizendo. Olha lá. É Jesus. É ele falando. Mas você não sai do canto. Deus está dizendo hoje. Nessa manhã. Sai do teu canto. Me segue. Me segue. Vem embora. Não fica aí não. Sai desse lugar de conforto. Levanta a tua cabeça. E segue a voz do teu pastor. Tem duas opções para você. Para a gente finalizar a mensagem. Ou eu fico no controle da minha vida. Ou eu coloco Deus. No controle da minha vida. E deixa eu dizer uma palavra bem forte para você aqui. O pastor não pergunta a ovelha para onde ela quer ir. O pastor não vai perguntar a você o que é que você quer. Como é que você acha que deve ser. Deus ele está no controle. O pastor está no controle. Outra coisa que eu quero dizer a você é que Deus ele não aceita ser copiloto. Deus ele não aceita. Deus ele quer ser protagonista. Ele quer te dar a direção. Agora cabe a você aceitar ou não. Porque ele dá a opção de escolha. Ele nos dá o livre-arbítrio. E aí você escolhe. Mas em tudo, amado. Em tudo, minha amada. Quando você coloca a sua vida à disposição de Deus. E coloca ele como pastor da sua vida. De verdade. Pastor legítimo. Quando você se deixa ser guiado por Deus. Essas promessas todas aqui são para você. Nada te falta. E olha o que diz aqui. Deitar me faz em verdes pastos. Olha as ovelhinhas lá. O pastor não leva para qualquer canto para comer lixo. Para comer o que não presta. Não, 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 não. Porque ovelha não come lixo. Ovelha não come lata. Ovelha não come porcaria. Ovelha come comidinha boa, verde, nutritiva. Aí o pastor faz um caminho onde ele leva ali para pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele guia a ovelha para beber na água tranquila. Porque a ovelha não gosta de água agitada. A ovelha é um bicho assustado. Mas o pastor sabe bem disso. Porque ele conhece quem eu sou. Ele conhece quem você é. E ele sabe exatamente do que você precisa. Então ele te leva. Amada, Deus tá... Cuidando, Deus tá atento a tudo o que você precisa. E até aquilo que você pensa que ele não tá... Não tá observando. Sabe? As tuas particularidades. Ele sabe de tudo. Ele sabe dos teus medos. Ele sabe que você é um bicho assustado naquela área, naquela outra área. O salmista Davi fez essa comparação aqui, não foi à toa. Ele sabia de tudo, de tudo. Oh, aleluia! Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Como é que eu posso atravessar um lugar tão escuro, tão estranho? Ai, que lugar ruim. Vale da sombra da morte, até o nome da calafrio. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. O Senhor está contigo.